Grande parte dos valadarenses está assustada nos últimos dias. Mostramos ontem o caso do ciclista de 55 anos atropelado por uma carreta no bairro Vila Bretas, ao lado do trecho urbano da BR-116. No bairro São Paulo, a menina de apenas 5 anos atingida violentamente por um motociclista de 25. E no bairro Nossa Senhora das Graças, na Avenida Minas Gerais, a morte por atropelamento do advogado e ex-vereador da cidade, Jorge Luiz Donde, de 77 anos. Para muitas pessoas, o trânsito em Governador Valadares deixou de ser respeitoso. As partes mais frágeis estão cada vez mais vulneráveis. Realmente, o trânsito hoje em Governador Valadares está caótico. Cada dia piorando a situação, causando muitos acidentes, muitos transtornos na cidade. E cada dia está piorando o trânsito em Governador Valadares. Um desse é muito. Tanto faz por parte dos motoristas quanto dos motociclistas. Os motociclistas, pior ainda. O que os pessoal andam fazendo no trânsito é coisa absurda, que você não se vê em lugar nenhum. Em um curto período, pedestres atravessavam fora da faixa. Ciclistas na contramão e ultrapassagens, atitudes que podem resultar em acidentes. O número de registros na cidade acende o alerta de segurança para quem trafega todos os dias. Mas também requer conscientização de quem foge às leis de trânsito. Na manhã de segunda-feira, o ciclista Doracy da Silva Paula, de 55 anos, foi atropelado por uma carreta. Vítima e bicicleta pararam debaixo do veículo. A falta de respeito às normas de trânsito pode ser um agravante para os acidentes. O que a gente tem observado disso? Talvez tenha acontecido a falta do respeito às normas de circulação e conduta. O desrespeito a alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 201, que fala expressamente da distância obrigatória que deve ser mantida ao passar por um ciclista. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas talvez essa proximidade ao passar pelo ciclista, no caso do motorista do caminhão, pode ter ocasionado esse acidente trágico, onde atropelou o ciclista, o motorista do caminhão. E a regra é clara, deve-se manter uma distância mínima de um metro e meio ao passar por um ciclista. Isso está na lei, está no Código de Trânsito Brasileiro. É infração de trânsito quando você não mantém essa distância. No bairro São Paulo, uma menina de cinco anos morreu após ser atropelada. Segundo a polícia militar, um motociclista estava em alta velocidade. E depois de ultrapassar alguns veículos, a moto invadiu a calçada e atingiu a criança, que estava com o parente. Ela morreu na hora. O acidente mais recente foi registrado na noite desta segunda-feira, na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças. A vítima foi o advogado e ex-vereador Jorge Luiz Donde, de 77 anos. Segundo a PM, ele atravessava a avenida, onde foi atingido por uma motocicleta. Até o momento, o condutor não havia sido localizado para prestar esclarecimentos. E no caso do outro motociclista, que atropelou o senhor, a gente imagina que a alta velocidade, somado a não dar preferência de passagem ao pedestre, contribuiu para esse trágico acidente. Então, são regras que devem ser observadas com muita cautela, porque o nosso trânsito é muito perigoso, se não levado a sério, se não obedecido às regras que estão escritas ali no Código de Trânsito Brasileiro e a utilização da direção defensiva.